Saudações, eu sou o pai André Silva e atendendo a pedidos, uma oração para o homem parar de mentir. É, você pediu. Bom, entra em contato com a gente para fazer a consulta, cartas, boas e tarô e trabalhos espirituais. Entra em contato, o número está aí, pode ser o Telegram, SMS ou WhatsApp. Nos procure, ok? Vamos à oração, poderosa Pombagira, Dama da Noite. Da sombra da verdade o homem se esconde, mentiras tecidas em silêncio responde, mas surge. Pombagira, Dama da Noite, ó Pombagira, com sabedoria e luz, pela senda na honestidade ao homem, conduz. Égate mortal de teus véus de ilusão, que a verdade seja teu escudo, tua forte mão. As mentiras que soltas, cadeias te fazem. Liberta-te delas e a paz tu abraças com olhos penetrantes. Ó Pombagira, o guia, por caminhos de sinceridade e harmonia, que teu falar seja espelho do coração e que a verdade seja tua eterna canção. O homem, então, vê o mundo a brilhar sob o manto da verdade e começa a caminhar. Ó Pombagira, com seu olhar de estrelas feito, ensina-lhe que ser honesto é o único jeito, a coragem de ser verdadeiro, grande e feito. Maior que qualquer batalha é o teu peito, porque ao escolher a verdade, tu escolhes a luz e na jornada serás guias e conduz e me dirá a sua verdade. Assim, o homem, pela poderosa Pombagira, Dama da Noite, é abençoado pela senda da honestidade e guiado e, nas suas palavras, um novo mundo a construir, onde a mentira não tem mais onde se esconder ou fugir. De Pombagira, Dama da Noite, dê-me a benção. O homem agora traz, na verdade, tua vida, sua alma satisfaz e deixa para o mundo um legado sem fim, que ser verdadeiro é o começo e não o fim. Faça oração com muita fé, porque vai dar tudo certo. Vem fazer a consulta conosco, Cartas, Buzetaro, Telegram, WhatsApp, SMS, 5532991848102. Axé!